Estamos aqui no município de Bacelar, agora aqui na residência do prefeito constitucional, que é o Flávio Furtado. Flávio Furtado está aqui ao nosso lado. Flávio, vamos conversar um pouquinho e falar sobre algumas ações do governo municipal. Iniciando a entrevista, nós há poucos instantes tivemos a satisfação também de gravar com o presidente da Câmara, que é o vereador Zé de Deus, e ele falou sobre a união entre os poderes aqui. Claro que também com o judiciário. Mas especificamente, Prefeitura e Câmara trabalham unidos, em sintonia. Como você comenta essa união, prefeito? Isso é construído com naturalidade, com respeito à cidade do povo, com respeito aos poderes, à independência dos mesmos. Então não é difícil quando você trabalha com transparência, quando a Câmara faz seu papel fiscalizadora, de propor, como propõem vários projetos, e a gente faz isso com muita maturidade. Quando se trata dos poderes com respeito, com lealdade, não é difícil essa harmonia. Muito bem. Prefeito, ainda no tocante ao resultado das eleições, quais são as suas expectativas de relacionamento com os demais governos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal? Olha, como eu te falei, nós já estamos no terceiro mandato. Então isso nos dá uma certa experiência, uma certa maturidade, de tentar conduzir esse processo com naturalidade, independente de ter votado ou não como governador do Estado. Mas o palanque, segundo eu tenho certeza que, como eu já disse várias vezes, e tento deixar isso bem claro nas suas falas, o governador Brandão desarmou o palanque. Nós desarmamos o palanque. Então é um momento de construir um município, um Estado forte, e se constrói com grandes parcerias, sabendo das dificuldades, nós temos consciência delas. Mas a gente só consegue solucionar os problemas quando se busca os parceiros. E ter cheio de expectativa de que o governador Brandão será um grande parceiro, um grande municipalista. Como se coloca, eu sei que é da essência dele, o municipalismo. Isso nos tranquiliza e faz com que nós acreditamos que teremos, sem dúvida nenhuma, anos melhores. Nós temos que acreditar, apostar e correr atrás. Então, cheio de expectativa e muito esperançoso para este, o 2023 e, por consequência, o ano seguinte. Muito bem. Prefeito Flávio Furtado, com relação a obras de infraestrutura e também assistenciais, quais você destacaria de modo especial aqui para o portão e a imprensa? Nós estamos, nesse momento, concluindo para mais de 100 quilômetros de vicinais. Como vocês puderam observar, eu moro na zona rural de Doutor Bacelar, se vocês puderem andar nessa estrada. E ela não é uma estrada que está apenas feita porque leva a casa do prefeito Flávio Furtado. Ela está, sim, com mais de 100 quilômetros de todo o município. E isso nos tranquiliza. Agora mesmo, nesse momento, estou tomando banho e estou indo aqui a mais de 60 quilômetros, que é no povoado João Dias, no Cipó, logo na casa do meu amigo Peteca, onde nós teremos a oportunidade de também inaugurar essa estrada que está a 60 quilômetros de onde nós estamos. Então, do que Bacelar, a gente tem feito, tem trabalhado bastante. Como você pode perceber, são obras com quantidade, mas principalmente com qualidade. E estamos entregando, dia 27 de janeiro, o hospital Pedro Santos Oliveira, um hospital que vem preencher a expectativa do nosso povo, que era algo que nós aguardávamos muito. A população do Passa, anunciava por esse hospital. O hospital que nós estamos também tornando ele do município. Municipalizando. Municipalizando ele. Pois o mesmo não era, né? Então, nós estamos municipalizando o hospital, inaugurando o hospital que terá, do seu piso ao teto, como hidráulica e elétrica, todo novo. Um hospital que não só cheira novo, pode-se dizer novo, né? Estamos fazendo isso, equipando, um hospital de 26 leitos, que, sem dúvida nenhuma, corresponderá nessas cidades de Duque Bacelar. Estamos concluindo também, neste ano, a reforma de todas as escolas do município. Já que nos dois primeiros anos, já fizemos para mais de 70% das escolas. Então, isso, consequência de muito trabalho, de muito empenho, determinação, nossa como gestor, mas também dos nossos secretários. toda a equipe que se empenham, entendeu? E dão o melhor de si. E a gente só consegue fazer isso com essas parcerias, com o comprometimento de toda uma equipe que acredita na gestão, que não tenho medo de dizer que o olho brilha ainda como se fosse o primeiro ano de uma gestão. E não é, né? A gente já... Mas a gente também paga o preço pela experiência, saber que temos que errar menos, claro, que a gente está sujeito a erros e tudo. Mas eu digo sempre onde eu passo ou quando eu falo, eu prefiro errar por atitude do que do que está errando por falta dela. Então, a gente sempre tem atitude e as atitudes e as intenções são as melhores para os nossos munícipes. Muito bem, prefeito. Lembrando aí o aniversário da cidade foi recente, agora dia 1º de janeiro, o município completou 68 anos de emancipação política. Estamos também iniciando o ano 2023 de modo especial em seu nome, em nome de toda a sua equipe, em nome da gestão. É uma mensagem de ano novo para esse povo maravilhoso, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Duque Bacelar. Olha, na realidade, nós tivemos a oportunidade de fazer dia 1º de janeiro com o beníssimo feste. O feste é para mais de 5 mil pessoas, praça lotada, povo presente, povo alegre, sem nenhum problema, sem brigas, onde o povo estava, de fato, curtindo e atento às atrações. Trouxemos as atrações para o nosso povo, mas é um momento que nunca é tarde você poder desejar, senhor de todo, pedir a Deus saúde, desejar um ano novo cheio de paz e de realizações. acredito muito que a gente pode sempre melhorar. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte. É isso que nós temos tentado fazer, a nossa parte. Então, só um abraço a todos, boas salarências e mais uma vez um feliz ano novo a todos. caras, O que é isso?